Fala galera tudo certo sejam bem-vindos a mais um vídeo vídeo de hoje vou estar falando para vocês as principais diferenças entre o Prisma e o Corsa eu não lembro se a gente já fez esse vídeo mas assim galera na verdade esse vídeo vai ser mais assim qual escolher na hora de comprar tá o que que vai que que vai te chamar mais atenção tá só que antes se você puder se inscreve no nosso canal deixa um like aí para a gente que isso ajuda bastante na divulgação dos nossos vídeos é a gente tem nosso grupo de de apoiadores no WhatsApp então tem um pique aqui embaixo com cinco reais que você ajudar a gente além de você participar desse grupo você vai concorrer a um fio esportivo e sempre vai ter alguma coisa para os apoiadores concorrer tá então vai lá torna um apoiador aí que você pode ter a chance de ganhar aí quem sabe um fio esportivo aí né mas então vamos lá para o vídeo tá Corsa qual escolha na hora de comprar cara Corsa Prisma não sei lembrando que tudo deve ser um sedã tá bom vamos falar de porta-malas a gente tava vendo esses dias aí atrás o Corsa ele parece que o porta-malas é um pouco maior que do Prisma tá lógico não muda tanta coisa não é muita coisa mas ele é um pouco maior sim então na hora de carregar uma bagagem vai ser melhor a motorização a motorização é a mesma 1.4 iconoflex só que assim galera do Corsa é um pouco melhor por conta por conta aí do carro tá sem um pouquinho mais pesado também e de regulagem tal porque a regulagem do Prisma é 97 cavalos o cara mano os cara fica parando no meio da rua velho os cara não sabe os cara não sabe parar direito tipo assim a regulagem do Prisma é para 97 cavalos até porque ele é um carro bem leve ele é um carro assim como ele é ele é inferior ao Corsa porque ele é como se fosse um Celta sedã entendeu um Celtão então não tem não faria sentido também ele ser até mesmo motor do Corsa entendeu tipo assim mesmo a cavalaria mas dá para você mudar isso aí de boa tá é questão aí de sei lá de repente você fazer um remapizinho mas assim galera é o motor é o mesmo tá o motor e os dois são bom tá o Prisma é mais leve então ele parece que é mais rápido mas na verdade os dois são a mesma coisa basicamente o raya diz aí o raya fica falando que os corse anda mais mas eu não sei eu acho que precisa andar mais que o Corse tá é mas beleza tá de boa agora vamos para a questão de acabamento o Corse ele é melhor tá galera ele tem um reloginho tem mais tem mais coisa para você colocar assim tem você colocar as coisas importa revista porta treco não sei o que não sei o que porta luva ele é um acho que é um pouco maior não tenho certeza mas ele é bem mais completão galera tanto que tem até com tem até essas versões com retorno tem a versão do Corsa eu acho que a não sei se é premium sei lá que é com um retrovisor que você regula na mão o retrovisor elétrico né não é retrovisor palito igual esse aqui é o elétrico então cara é show de bola o Corse é um carro esse Corse aí ó não sei se é isso aí o Corse é um carro show de bola ele é um pouco superior a apresentação de acabamento em questão de de outras coisas também ele é mais confortável tem um pouco mais de conforto que o Prisma tem uma visibilidade melhor o volante de frente tem uma pegada melhor no volante o câmbio tem uma pegada um pouco melhor mesma coisa mas tem uma pegada um pouquinho melhor se não me engano ele tem freio de mão revestido não tenho certeza mas eu acho que deve ter tá galera não é tanta certeza assim que eu tenho não acabamento das portas é melhor entendeu tem menos ponto tem menos ponto cego então ele acaba sendo um carro superior basicamente ele é o seguinte se a gente fosse comparar galera não tem como eu não sei o que comparar com vocês tá mas vamos comparar sei lá um um mob hoje em dia um mob o motor aquele motor antigamente tinha um firefly não sei se tem mais tá um mob firefly e o e um uno ou não vamos comparar o quatro dentro mesmo vai comparar um mob que a gente pegou o uno ele é como se fosse um pouco mais completo que o móvel porque é um carro mais compacto tal 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 então digamos que o corte seria um uno eu não sei nem se foi uma comparação tão boa mas digamos que o corte seria o uno e o mob seria o prisma tá não foi uma comparação boa não mas finge que foi boa tá acaba então que é um carro superior é um carro que era vendido mais caro até hoje se você for comprar zero galera é um carro que é vendido mais caro então dá pra você saber que ele é um pouco superior ao prisma eu gostaria muito tem um corsa é eu não lembro se eu contei a história pra vocês aí do que eu não contei acho que eu contei na tinta e gravar outra outra vez eu tentei gravar e não deu certo acabou a bateria da câmera mas assim quando a gente comprou esse carro comprar o prisma e foi lá na fiat balila e um abraço para o daniel não sei se está assistindo mas um abraço para ele aí o pessoal da fiat balila sempre muito bem atencioso com a gente da da volkswagen batida também sempre todo mundo muito atencioso luciano o cara mais show de bola ainda de todas as concessionárias o cara ajuda a gente bastante mas assim isso não é vídeo pra isso vamos continuar falando sobre sobre a história e do que a gente teve lado que eu tive lá do do corse do prisma em 2011 eu tinha 12 anos eu não entendi tanto de carro tinha 12 anos cara tipo eu só queria jogar videogame e é isso a gente foi a funcionária eu e minha mãe que eles tinham guardado uma graninha queria comprar um novo a gente tinha um gol 1.0 tá um gol noventa e seis então é e eu queria trocar de carro pegar um carro mais potente aí foi na concessionária aí tinha o prisma tá a gente foi 2011 ambos carros 2008 e pegou semi novo tá o prisma por 25 mil redondo e os corsa estava por 27 2 mil a mais aí meu pai teve meu pai falou assim a cara o prisma não sei o que não sei o que aí porque ele já conhecia o prisma aí não sei aí a moça assim mas o corso tem ser condicionado não sei o que eu acho assim meu papel eu ia pegar do corso na época mas como não pegou também não tem problema né tipo pegar um carro bom porque é bem mais completo era só dois mil a mais entendeu geralmente você vai achar também carro assim por dois mil a mais agora mas beleza gostei do seu vídeo gostei do que você falou eu acho que me encaixa mais no corsa quanto custa um corsa galera o pessoal pede muito caro em corsa geralmente o pessoal pede 20 mil aí nos corso 2012 eu acho que não vale mas o pessoal pede tá então sim não compensa mais fazer o que né é o que é o que o pessoal tá pedindo então se quiser comprar um corso você vai ter que ir comprar um carro mais caro mesmo precisa mais barato até por 15 mil mas assim galera acho que já acendeu muito vídeo essas são as principais diferenças até conta história aí é qual carro você tem que escolher galera aí você vai porque vou pelo que você deseja isso aqui é um carro mais mais econômico pode ser o prisma se quer um carro é mais confortável pode ser o corsa um carro mais com acabamento melhor pode ser o corsa tá então é isso aí até o próximo vídeo muito obrigado por assistir até aqui se inscreve no canal se você puder tá a gente tem nosso picpay aqui embaixo se você puder doar aí cinco reais você vai concorrer a um futebol esportivo muito top que é o que é o race chrome é um básico mas assim galera ele é uma qualidade de acabamento muito boa ele é lavado você pode lavar ele então imagina você ganha galera é envio para todo o brasil então se você não é aqui do estado de são paulo a gente é estado de são paulo pode comprar também que a gente vai enviar para você caso você ganhe então é isso aí galera muito obrigado por ter sido até aqui e falou